A partir de agora, Arquivo Confidencial com uma mulher que não tem máscara. Olha Beth, eu quero desejar nesse dia tudo de bom nessa vida. Que você seja muito feliz. E quero relembrar no passado, quando você era pequenininha, um dia sua mãe pediu pra ficar em sua casa com você, eu fui com a Rosana, que era pequenininha também. Quando sua mãe saiu, você começou a chorar e não teve consolo. Eu só faltei ficar louca de dor de cabeça e tanto ouvir o seu choro. Você só calou quando a sua mãe chegou de noite. Você já pensou o que é passar um dia inteiro com uma criança chorando no pé do ouvido? Será que desde pequena você não... Será que desde criança você era mal criado? Hoje você não é. Você mudou muito, mas você era bem chorona, viu minha querida? Tudo de bom pra você. Que você seja muito feliz hoje e sempre. Beth, 40 anos já se passaram. Que você possa rever a sua história, rever a sua vida. Você é uma mulher guerreira que busca sempre correr atrás dos seus homens. Veja em você um exemplo de cidra, de mulher guerreira, que sempre lutou para conquistar tudo aquilo que você é um misto. Mas gostaria hoje de contar para alegrar os seus momentos de muita imaginação, de muita criação. Você consegue, com o mínimo que você tem, minha filha, fazer os outros felizes. Lembre-me de uma história onde nós saímos para comprar algumas coisas para o aniversário de Cristóvão. Passamos três horas de relógio dentro do supermercado e nós não compramos nada, porque para você tudo estava muito caro. Com isso, nós conseguimos realizar, com tão pouco, fazer um momento de felicidade para Ele. Que Jesus te abençoe, continue te iluminando, que você possa realizar todos os seus sonhos. Eu te amo muito, mas muito do fundo com o meu coração. Deus te abençoe, muita luz, muita paz. Parabéns e um feliz aniversário. Bete, estou feliz em participar do seu crescimento, da sua evolução, mediante da nossa amizade. Através de tudo isso, venho desejar-lhe um feliz aniversário. Que Deus lhe proteja, lhe cubra de bênçãos e que você consiga realizar seus ideais. Sucesso, sucesso, sucesso na sua vida. Beijo, Jane, te amo. Beijão, Bastosa. Bete, meu amor. Você é uma luz. Não só você, seu irmão, sua irmã. Sua luz, sua mãe deixou aí para iluminar a vida de toda a sua família. Ou melhor, de toda a nossa família, né? Que tudo de bom, minha filha, tudo de bom possa acontecer na sua vida. E eu tenho certeza, Deus vai fazer com que isso aconteça. Seus sonhos vão ser todos realizados. Parabéns, minha filha, que esse dia se repita por muitos e muitos anos. Quem sabe 200 anos. Um abraço. Te amo. Feliz aniversário. Eu sei que você é uma pessoa batalhadora, guerreira. E estamos aí para qualquer hora dessa aí. A gente tentar ver, perder, recuperar o tempo perdido e fazer um festão aí para a gente comer essa água toda e curtir com a galera aí. Feliz aniversário e que esses 40 anos você venha mais 40 em cima. Beijão. Tchau. Oi, querida Sambirinha. Olá. Deus fez o universo com muitas estrelinhas, mas uma delas ele enviou a Terra para ficar entre nós. Essa estrelinha é você. Sua luz nos traz alegria, felicidade, pois esse seu jeito simples de ser faz você essa grande mulher. Sei quanto a sua luta é grande, mas a recompensa logo virá. Tenho certeza que o Criador tem grandes projetos para a sua vida. Seja muito feliz. Parabéns de quem te admira e tem um lugar reservado no coração para você. Um beijo grande, tia Pai. Te amo. Ela está sempre alegre, sempre feliz. Ela pode estar passando pelo problema que for, mas ela sempre está dando força. Ela sempre é capaz de auxiliar, de dar a sua mão amiga, a sua palavra de esperança. Então, a lembrança que eu tenho dela, de pequena, eu me lembro uma vez, que na lapinha, tinha uns capim, que a gente pegava, rasgava um pedacinho, e jogava para cima. O capim aí voava. Nessa brincadeira, eu me lembro que ela cortou a mão, ficou toda inchada, e aí, coitadinha, a brincadeira se transformou, me dou para ela. E outra vez que eu lembro dela também, quando criança, foi no casamento de Moreira, que minha madrinha Zete foi com Raimundo, e eu que fiquei com ela lá na casa de mãe. Ela chorou, da hora que minha madrinha Zete saiu, à hora que minha madrinha Zete chegou. Foi um trabalho, mas eu gostei. Então, para mim, é o que eu já disse, é o que eu sempre vou dizer. Eu espero que Deus dê a ela tudo o que ela deseja de bom, porque ela é batalhadora, ela é uma pessoa especial, e eu quero que Deus me permita estar viva para poder ver ela recebendo o diploma dela, porque eu tenho certeza que de onde Raimundo e Zete estiver, eles vão estar felizes por ela ter alcançado esse objetivo. Então, o que eu tenho que dizer a ela é que ela tenha muita paz, muita saúde, muitas alegrias pela frente, porque ela merece. Feliz aniversário. Oi, Bete. Lembra de uma historinha de quando nós morávamos na Lapinha, eu, vocês e Mimi, que vocês me mandaram, eu com um short curtinho, me botaram para ir para a igreja, para me pegar a hóstia, que quando eu cheguei lá, o padre perguntou se eu queria ir para a casinha e me confessar, que eu saí dizendo, amém, seu padre, amém, amém, e vocês ficaram dando risada. Lembra disso? Pois é, eu não esqueço, não. Foram bons momentos que passamos juntos, não é? Pois agora, minha prima querida, uma guerreira, te desejo toda a felicidade do mundo, tudo de bom, que você merece, toda a sorte que você puder ter em sua vida, porque você é uma guerreira e eu te amo demais. Beijo. Beijo. Tudo bem? Eu também não tenho palavra para expressar a seu respeito. Você é uma pessoa carismática, bondosa, carinhosa, e no dia do seu aniversário, eu quero que você continue, desejo a você que você continue sendo essa pessoa que sempre foi e que Deus lhe abençoe por toda a sua existência. Um beijo, seu tio Cristóvão. Uma menina decente, uma família, é família, Bete é família, ficou no lugar da mãe dela. Adoro, Bete, a subida foi mais gosto. Feliz aniversário, muita saúde para levar o barco dela. Vem logo. Bora, Elisabeth. Fala. Fala, Elisabeth. O que eu ia falar é a parte aí. Fala. Fala qualquer coisa, aquele negócio. Um, dois, três e... Gravando. Eu tenho tanto... Pra mim falar... Eu canto... Pra mim falar... Eu tava brincando... Como é grande... O meu amor... Por você... Então tu tem que conversar de novo. Bora pensar uma música aí. Peraí, bora. E liga aí. Não, essa música eu falei que eu ia fazer a menina de paella da faculdade com essa música. Aqui na família. Para enxergar o infinito embaixo dos seus pés. Não basta olhar de cima. E buscar... Não, 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 não. Vixe, não, não esquece. Do... Do escuro. A sua... Eu não aguento mais falar com as meninas. Meu Deus, vai ser, mas você não me pega. Aqui é o arranjo. Gente, eu tenho um... Trabalho na faculdade de amor, na faculdade de amor. Aqui é o arranjo. Minha irmã, essa penga... Essa penga de chave aqui é pra vocês. Aqui já tem 25 chaves. Só volta 318. Eu prometo que eu te amo. Feliz aniversário. Família, é que vocês foram pra mim ter. É que vocês foram pra vocês. São poucas que também não tá sozinha É um desígnio ter um pouco de alegria Uuuuh 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 Uuuurers Uuuuh Uuuuh Uuurás Uuuuh Uuuuh Eu vou até um dia, minha linda. Um dia, minha linda. Drele, seu momento, Elizabeth. Irmã! Oi, irmã! Quanto tempo, irmã! Não, irmã! Porque meu celular quebrou, irmã. E eu te fui lá na rua do médico e depois fui na faculdade e fui na aula. Eu perdi meu celular de novo. Irmã, mas irmã! Irmã! Beth, você não assistiu um filme? Bora! Não, eu tenho 15 apostilas pra ler. Não, não, não. Não posso, não. Eu tenho três trabalhos. Você quer ver, Desilhaque? Ai, meu Deus! Tirei 9,9! Meu Deus! Eu vou me matar! Drele, você não sabe como é uma pressão na minha cabeça, Drele. Eu não sei lá o que é que eu faço. Vamos nos despedir. Beijo, irmã. Te amo. Beijo, minha mãe. Beijo, cunhada. Beijo, minha mãe. Nós te chamamos. Beijo, tia. Greber. Beber, peraí, meu tio. Só tem uma coisa do tio, peraí. Ela tá pulando o gato. Beijo, meu tio. Minha mãe, a todos os adjetivos que possam ser dados, já foi dado pelas nossas tias. Um abraço, feliz aniversário. Beijo. Continua, graças. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Pra enxergar o infinito debaixo dos meus pés Não basta olhar de cima E buscar no escuro, no obscuro A sombra que me segue todo dia Deixo quieto, seguro as pastas dos sonhos que não li E outra vez não me impeço de dormir Deixo quieto, seguro as pastas dos sonhos que não li E outra vez não me impeço de dormir E os jornais não me informam mais E as imagens não são tão claras Como a vida Vou aliviar a dor E não perdi As crianças de vista Crianças de vista Crianças de vista Eu, 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 eu Vamos lá Família O sonho ter uma família O sonho de todo dia Família 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 É quem você escolhe pra viver É quem você escolhe pra você Não precisa ter Não precisa ter contra sanguínea É preciso ter sempre um pouco mais de sintonia Família 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 Eu, eu, eu Tô, tô, tô Família 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 Obrigado.